Bom galera, esse é o último exclusivo do Playstation 4 Foi anunciado há alguns anos e eu acredito que Em termos de negócios não tinha mais como ser adiado Porque o Playstation 5 vai lançar e o jogo tinha que lançar esse ano O problema é que o jogo deveria ter sido adiado Essa que é a grande verdade O jogo tem uma quantidade insona de problemas técnicos Mas é um negócio assim, absurdo Que faltou muito, mas muito polimento Pra esse jogo ficar bom o suficiente pra ser lançado agora no fim da geração Porque você pega aí os jogos exclusivos do Playstation Normalmente no fim da geração, no último ano do console E eles são tecnicamente melhores Porque os caras já estão trabalhando muito tempo com o console Então chega no fim da geração, caraca, a gente tá bolado Só que esse jogo tem cara de ruchado Tem cara de que faltou muito trabalho nele Pra ficar aceitável em termos gráficos Então a gente vai começar falando sobre a questão técnica E começar pelos gráficos Então galera Se você for pegar os trailers do Ghost of Tsushima Esquece, tá? E eu queria falar inclusive que durante esse vídeo aqui Como a gente tá lançando esse vídeo antes do jogo lançar As imagens que vocês vão ver Que eu vou ilustrar aqui São apenas imagens dos trailers da própria Sony Por causa da questão do embargo Eu não posso botar muitas imagens, tá? Então eu não gravei nada disso aqui Tudo isso aí é imagens já publicamente feitas Então vocês vão ver nesses trailers Principalmente quando eles mostram cutscenes Que são as cenas cinematográficas Nada disso existe dentro do jogo Recentemente eles fizeram uma propaganda Que eu vou passar as imagens aí pra vocês verem também Numa CGI linda Coisa incrível e tal Esquece, não tem no jogo Tá? Não tem no jogo As cutscenes que eles mostram também antes Não tem no jogo Até tem cutscenes no jogo Mas elas são muito feias, galera Ai meu Deus A expressão facial dos personagens é muito ruim As texturas são tenebrosas Tenebrosas As texturas de madeira, de pedra e tal Mas pra mim, de longe A pior questão técnica desse jogo é a iluminação A iluminação é horrorosa É inacreditável de quão ruim é a iluminação desse jogo No mapa tem os faróis, tá ligado? E aí é um farol old school Ele funciona com uma pira gigante Que é um fogo enorme Você acende lá pra acender o fogo Cara, você acende o fogo nesses faróis E a iluminação não muda em nada É a porra de uma bola de fogo E a iluminação continua a mesma de antes de você acender É muito feio Muito feio mesmo E assim, os trailers estão totalmente errados Teve um downgrade bizarro em tudo que foi mostrado aí O melhorzinho, que assim, chega mais próximo do que o jogo é de verdade É o do State of Play Mesmo assim, o State of Play tá bem mais bonito O que indica que esse jogo faltou muito polimento E tiveram que apressar os caras pra lançar esse ano Porque ia acabar a geração O que eu fico muito triste Porque em questão artística Esse jogo é muito bonito Muito bonito É, eles... Os cenários, né? São bonitos Tipo, todas as escolhas artísticas são boas Os personagens, as roupas deles Os campos, os cenários É tudo na boa intenção Em questão artística Só que não executaram na hora dos gráficos Faltou muito pra esses gráficos Farem bom o suficiente A ideia artística Que os desenvolvedores queriam E aí a gente tem que falar também sobre os cenários, né? O cenário, o que eu acho interessante É que o cenário, ele muda bastante A questão macro, tá? A questão macro Tipo, os campos, a vegetação, montanhas Muda bastante conforme você vai evoluindo durante o jogo O que é muito legal Realmente, os cenários não cansam em momento nenhum O problema é a parte micro, tá certo? O que eu quero dizer Você vai nos acampamentos dos caras, dos inimigos, tá? Aí tem lá as cabanas Todas as cabanas do jogo são exatamente iguais Vocês lembram da minha review da Last of Us 2? Que eu falei que eu elogiei eles Porque eles não utilizavam muito, né? Repetição de assets, né? Que você pega, tipo assim Ah, tem essa pedra aqui Vou repetir essa pedra milhões de vezes no jogo Pra economizar tempo Que no Last of Us até tem, claro Porque todo jogo tem Mas é muito Os cenários mudam muito No gosto do Sushima é o contrário Essas cabanas, quando você entra O interior delas Até o posicionamento das coisas Em sua grande maioria são os mesmos O que é bem triste E assim, é claro que faltou Muito tempo de polimento Pra esse jogo ficar aceitável Os erros de textura e gráfico São muito grandes Tipo, na hora da movimentação Tipo assim, o cara vai subir a escada Em vez dele subir um degrau por degrau Como deveria, não Ele vai, tipo, deslizando na escada E você olha o pé E você vê o pé entrando, né? No cenário Não só Toda vez que você derruba o inimigo E aparece a cutscene Que tem alguém abaixado no chão Tipo, o cara tá metade dele Pra estar pra dentro do cenário Sabe o cara? Atravessar coisas é o tempo todo As físicas estranhas Tipo, árvores Tem árvore que tem físico Tem árvore que não tem Tem item no mapa que você atravessa E tem item que você para É triste, é vergonhoso Sinceramente, alguns aspectos gráficos Desse jogo, infelizmente Em relação a pontos fracos E frustrações que eu tive com o game Eu diria que o jogo não me conquistou Por completo Em especial No início de jogo Não é um jogo no qual eu fiquei Totalmente imerso Em específico em relação à história Ele começa bem Mas aí ele tem Uma parte central Que Eu confesso que eu até me forcei A continuar jogando Só que eventualmente as coisas Pegam um ritmo bem bacana Mas de qualquer forma Eu acho que O trecho central do game Poderia ter sido mais bem Elaborado A câmera tende a ser Muito problemática Em combate Em específico em locais internos Ou com muitos elementos Então a câmera Ela fica Perdidaça E a gente não consegue enxergar direito O que está acontecendo Frequentemente Eu perdi Combates Porque eu não enxergava O que estava acontecendo No campo de batalha O game tem transições esquisitas Por exemplo Uma tela preta Ao invés da gente ver Determinadas ações Tipo O nosso personagem Entrando num deslocamento Por água Ou o nosso personagem Fazendo ações como Um envenenamento Determinadas ações Que no geral são Relacionadas a cutscenes A gente vê uma tela preta E escuta o áudio Ao invés de Ver de fato O que está acontecendo E a transição de gameplay Para a cutscene Às vezes é Esquisita também Outro ponto fraco Outra frustração minha Em relação às pegadas Na lama Que foi algo Que foi impressionante Quando a gente viu O gameplay do game Pela primeira vez E eu acho que rolou Um downgrade pesado nisso Porque eu mal vi pegadas Rolando na lama No game Mais coisas Vira e mexe O pássaro amarelo Que nos leva A locais importantes Bugam E fica travado Em construções Ou árvores E aí ele reaparece Do nada Confrontos Contra múltiplos inimigos Tendem a ser frustrantes Porque às vezes Aparece um número Exagerado de inimigos Nos atacando Ao mesmo tempo E claro Isso é um pouco De culpa do jogador Mas o game Acaba nos forçando A ser furtivo Em determinadas Áreas Senão A gente acaba Enfrentando 10 inimigos De uma vez E fica inviável E por fim Em relação às minhas Frustrações Algumas missões Dizem Que a gente tem que Evitar ser detectado Mas na prática Isso não é verdade Porque a missão Falha se você é detectado A missão deveria dizer Não seja detectado Ao invés de Evite ser detectado Achei que Ou foi uma falha Na tradução Ou é uma falha Na comunicação Original Porque eu joguei o game Com as legendas Em português E as legendas Estavam muito boas Por sinal Alguns pontos Interessantes do game Missões secundárias E principais Elas acabam forçando A exploração do mapa E com isso A gente descobre Locais interessantes Para a gente explorar Seja durante a missão Ou seja Depois que a missão É concluída O que vai incluir Fontes termais Fortes a serem conquistados E por aí vai A história do game Melhora muito No terço final Fica bem interessante Bem marcante Se eu fosse dar uma nota Para o game Eu daria nota Oito e meio E eu pensei muito A respeito da nota Porque A princípio Eu ia dar nota oito Mas aí eu pensei Putz O jogo melhora bastante No final Mas não o suficiente Para ser um jogo Nota nove Na minha opinião Então nota Oito e meio Para o Ghost of Tsushima Então o mapa em si Além de lindo Para caramba Ele tem bastante Atividade Coisa para se fazer Mas é aquilo Não são tantas assim A variedade Ela tem seu limite ali E se você ficar Só fazendo isso De novo De novo As coisas ficam Tanto repetitivas Por sorte Além só dessas Atividades padrões O jogo também tem Algumas missões secundárias E o tal dos contos Místicos Que são muito bacanas São missões Que sempre te liberam Algum item Ou habilidade Incrível Que muda o gameplay Com uma história Muito bacana por trás Um mistério Ou algum duelo Muito foda Para você bater com alguém Esses contos místicos São mais interessantes Ainda que a própria História central do jogo Então faça-os Com prazer E agora falando Do que para mim É o ponto principal Do game até agora O que mais me agradou Disparado É justamente A jogabilidade E o combate Desse jogo É extremamente divertido Ele consegue ser desafiador E ao mesmo tempo Te fazer se sentir estiloso Fodão Como um samurai Que mata todo mundo Com pouco golpe Porque isso é o que realmente acontece Os inimigos morrem rapidamente Mas também te matam rapidamente Cada tipo de inimigo Precisa de uma abordagem Diferente Para você bater nele Ou melhor Precisa de uma postura diferente O jogo tem um sisteminha De escalada Meio que parkour Para você escalar Em alguns lugares específicos Lembra bastante Um Uncharted Por exemplo E você vai ganhando Novos itens Como por exemplo Um Darby Corda Para você as vezes Se amarrar em algum lugar Poder escalar Alguma montanha E por aí vai E um dos destaques Também envolvendo A jogabilidade do jogo São os duelos Um contra um Que são muito maneiros Épicos E difíceis também Basicamente batalhas Contra chefes Sim Basicamente é isso Que eu tenho que falar De Ghost of Tsushima Cara Ele é um jogo Bem dentro Dos padrões De mundo aberto Ele não tem nada Até agora Pelo menos Que realmente Nossa Isso aqui é revolucionário Ele é um jogo De mundo aberto Que faz tudo Redondamente bem Principalmente na área Do combate Cara Que é muito divertido Um dos melhores combates Dessa geração E impressionantemente Nessas 15 horas De gameplay Até agora Eu não tive nenhum bug Mano Nada que me atrapalhasse Nada de nada Tá lisinho Então nessas minhas Primeiras impressões Minha conclusão é a seguinte Ghost of Tsushima É um bom jogo De mundo aberto Estou curtindo explorar E jogar ele Principalmente por causa Do combate Pra mim o que mais Deixa o jogo vivo Ali no hype Pra continuar jogando É o seu combate A beleza do seu mundo aberto Ele é muito lindo De explorar Cara Acho que o principal Ponto chamativo Desse jogo Visualmente É o mundo aberto É a ambientação E no geral Eu achei que a história Até agora Não me prendeu muito Principalmente pelo Dino O protagonista Não ser tão interessante E de ponto negativo mesmo Até agora pelo menos Pelo que eu pude notar É a sincronia labial Das falas Independente da dublagem Vamos ver na português do Brasil Como é que tá depois A falta de carisma Do protagonista O ritmo um pouco da história Que demora pra engrenar E que em alguns momentos O jogo fica bem repetitivo Se você fica só fazendo A mesma atividade De novo e de novo E ele também é um jogo Bem mais monótono Do seu mundo aberto Do que muitos outros Mundo abertos por aí Que toda hora Tá acontecendo alguma coisa Aqui ele tem um ritmo Um pouco mais Como eu disse Contemplativo Mas eu acho que faz até sentido Pra proposta aí De ser no Japão feudal E tal Combina Tá ligado Fica muito Autêntico Seguindo aqui Com o meu raciocínio Em relação ao mundo do jogo Eu queria falar Sobre um ponto Bastante crucial Que é o visual Os gráficos Os gráficos do jogo No geral Estão bastante bonitos Tá Eu separaria aqui Alguns pontos específicos Como por exemplo Eu acho que A intenção deles Não foi chegar Ao realismo É um tipo de gráfico Que eles buscaram mais A parte artística Aquela coisa Da nossa concepção mental Do que a gente Projeta Pra esse tipo De cenário Então realmente Os cenários São muito bonitos Muito coloridos Tem áreas de folhagens Coloridas As folhas caindo Realmente É muito bonito De se ver Mas realmente Alguns pontos Acabam deixando A desejar Eu diria Por exemplo Em algumas texturas Algumas modelagens De personagens Em especial Poderia citar Algumas coisas aqui Como por exemplo A qualidade da água Do jogo Eu achei que deixou Bastante a desejar Em relação ao restante Do cenário Uma coisa que eu percebi Também É que alguns objetos Do jogo Não tem física aplicada Então eu cheguei Em uma área ali Por exemplo Que tinha um bambuzal E eu atravessava Os bambus Eu passava por eles E eles não tinham Física aplicada Eu imagino Que isso aqui Tenha sido intencional Por conta da navegação Com o cavalo Na hora que você Tá andando com o cavalo Pra você não ficar Colidindo Com esses bambus Mas confesso Que achei bastante estranho Quando eu percebi Que eu atravessava eles Não são em todas as partes Tá gente Foi mais nessa parte Específica E algumas outras áreas Que eu encontrei Mas no geral Os objetos Tem física Aplicada assim E aí caras Tem algumas considerações Bastante importantes Que eu queria fazer Pra vocês A primeira Que eu achei A inteligência artificial Dos inimigos Bastante burrinha Digamos assim A percepção De visão deles É bem baixa Em especial A visão periférica Quando você vem Pela lateral Dos inimigos Então é bastante fácil Você conseguir Pegar os inimigos De surpresa A não ser Que seja uma base Que tenha muitos inimigos Aí acaba dificultando Mas no geral Eu achei que a percepção Deles é bem burrinha Então você consegue Agir de forma escondida Bastante fácil Por outro lado Também Nós temos Alguns artifícios Que são pouquíssimo Explorados No jogo Eu vou citar Alguns exemplos Aqui pra vocês Como por exemplo Uma casa Que tenha uma entrada Por cima Ou tenha uma entrada Por baixo Além da entrada Principal Você pensa Poxa cara Eu vou invadir Por baixo Vou usar ali De forma escondida Ou vou por cima E na verdade O jogo não te incentiva A fazer isso Porque é muito mais fácil Você entrar pela janela E matar o cara Sabe Então foi uma coisa Que eu senti muito O cenário em si Principalmente as áreas Mais altas Elas não são Muito bem utilizadas Porque é muito mais fácil Você entrar numa moita Matar o cara E seguir fazendo isso E um outro elemento Que eu achei Bastante coadjuvante Nesse ponto É o gancho A gente tem um gancho No jogo Que inclusive Já foi mostrado Nos trailers No qual eu achei Que seria mais ou menos No estilo do Tenchu Quem aí lembra Do saudoso Tenchu Um jogo de ninja Que tinha pra Playstation 1 Então Na verdade O gancho Ele é muito Pouco utilizado No jogo Principalmente Pra você fazer O combate escondido Então muitas vezes Eu queria subir Um telhado Olhava pra ele E não tinha a opção De usar o gancho Sabe E eu acabava ficando Um pouco frustrado Por conta disso E voltando pra tática Anterior que eu falei Que é entrar numa moita E pegar o cara escondido Uma outra coisa Que eu percebi também Durante o stealth É que na hora Que você tá em uma superfície Um pouco mais alta Se você tiver agachado E você tentar rolar Pra baixo Ele não rola Então ele fica ali Girando E não desce Isso faz com que Muitas vezes Na hora que tem um inimigo E você queira descer De uma área mais alta Pra uma parte mais baixa Com o rolamento Você não consegue E você tem que dar um salto Isso por muitas vezes Acabou me atrapalhando No stealth Eu mostrei um exemplo Pra vocês aí Talvez vocês não consigam Entender bem Como isso iria funcionar Mas quando você joga Que você tenta fazer Esse rolamento Descer rápido Pra você pegar Uma outra área escondida Isso também Acaba atrapalhando bastante Aproveitando que eu tô falando Sobre as invasões Aqui nas bases Sobre o modo stealth Algo que eu reparei também É que os interiores Das casas E também das barracas Digamos assim São muito repetitivas Então literalmente Você entra em uma barraca E quando você entra na outra A disposição dos itens Ali do cenário São exatamente as mesmas Então vocês vão reparar aí Que eu vou entrar em algumas E tem uma espécie De sela de cavalo Do outro lado tem um armário E em todas elas Que eu entro São assim E isso a gente vai encontrar Por muitas vezes Em muitas bases no jogo Eu achei que Faltou um pouco de capricho Em alguns detalhes específicos O que até me chamou a atenção Porque tem alguns cenários Do jogo Que realmente são Muito bem produzidos Aquele tipo de cenário Que você olha E vê que cada peça Foi colocada ali Individualmente Deixando o cenário Muito único Mas também eu cheguei Em várias áreas Que eu achei bastante genéricas Que eu olhava assim E eu percebia Que eu já tinha visto isso Em outra parte do mapa De forma reproduzida Idêntica E pra concluir A nossa análise Eu queria citar Mais alguns pontos Aqui pra vocês Um deles é que A trilha sonora É maravilhosa É muito gostoso A somatória Do cenário Que é muito bonito Muito agradável De você ficar observando As paisagens Somado a trilha sonora E também nos passa Uma sensação De relaxamento Muito grande Isso é algo Que vocês vão notar No jogo O jogo te passa Uma sensação De relaxamento Muito grande Quando você não está Em momentos de combate Queria falar com vocês Um pouco a respeito Da história Sem spoiler Mas eu achei Que a história Ela trouxe Alguns momentos Bastante interessantes Bastante marcantes Mas ela não me passou O que eu achei Que ela poderia me passar Eu achei Que eles abordaram A história De uma forma Um pouco rasa E eu acho Que a história Principal ali Que segue Ela acabou Não me cativando Tanto Como eu falei No início do vídeo Isso pode variar De pessoa Para pessoa Mas eu senti Que a história Não me passou Tanta carga Quanto eu achei Que ela poderia me passar Tanta spong Da informação Tanta Tanta